Bom, bem-vindos ao show. Bem-vindos ao show. Eu acabei de dizer isso. O quê? Bem-vindos ao show. Você acabou de dizer isso. O quê? Bem-vindos ao show. Foi o que eu disse. O quê? Bem-vindos ao show. Bem-vindos ao show. Bob! O que eu disse? Numa distribuição Fox Filme. O Fantástico Mundo de Bob. Episódio de hoje. O Grande Sonho de Bob. Versão Brasileira Alamo. Minha nossa! O que é isso? Olha, Rodio. Tem alguma coisa no nosso quintal. Vamos lá. Vamos. Vamos ver. O que é isso, Rodio? Está crescendo. Espere, espere, espere. Não se aproxime. Capitão Esqualve. Está tendo problema com uma meleca estranha, Bob. Acho que ela está atrás de mim. Sugiro que converse com ela. Use suas palavras, Bob. O que você veio? O que é que você quer? E agora, Capitão Esqualve? Agora? Sugiro que... Que jogue coisas nela. Tome isto. E mais isto. E isso aqui também. Não me dá no cheiro. Mais isto. A coisa está agredada nela. Bob? Bom, por favor, me responda, Bob. O que você acha que é isso? É um pedaço de meleca. Encontrei debaixo da minha cama. Você devia estar limpando o seu quarto. E não brincando, mocinho. Eu limpei meu quarto. Bom, você só pôs tudo no outro lado do quarto. Sabia? Parece que um bendito desastre de espere. Ai, por todos os santos. Sabe, Bob. Se você limpasse o seu quarto no tempo que evita limpar, já teria acabado. É difícil enganar as mães para não limpar o quarto. Espere. Eu tive uma ideia. Mãe, eu estou com fome. Está bem, querido. Desça para almoçar e depois volte para terminar de limpar o seu quarto. Deu certo. Ei, como vão vocês? Cheguei a tempo do almoço? Tia Ted sempre chega na hora certa. Ah, sim, claro, Ted. O que você tem aí, Bob? Pão com requeijão e geléia. Ei, sabe o que combina bem com um sanduíche desse tipo? Ah, ah, cafuné! Tia Ted, você não quer me levar no shopping? Pode parar por aí, mocinho. Você não vai a lugar nenhum até eu acabar de limpar seu quarto. Sou uma mãe de palavra. Ah, Marta, bloqueia. Sinto muito, Bob. Você tem que limpar o seu quarto. Além disso, não é um bom dia para ir ao shopping. Está cheio de crianças testando para ser um Nacho Kid. Ai, posso testar também? Ah, ei, é uma boa ideia. Querem um garoto da idade do Bob para um comercial? Absolutamente. Sem exceção, não. Ah, tem razão, Marta. O Bob ficaria desapontado. Estão procurando um garoto bonitinho. Oh, eu não sou tão bonitinho assim, então. Mas é... Você é sim, querido. Ah, e o garoto tem que ter também uma grande imaginação. Eu tenho imaginação. Não tenho mãe? Tem sim. Oh, Ted, meu Bob tem uma ótima imaginação. Oh, sim. Claro, 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 claro que ele tem. Sem dúvida nenhuma. Mas é... É, o Nacho Kid tem que ser, sabe, muito especial. Ah, bom. É melhor eu subir e limpar o meu quarto. Não vai não, mocinho. Como podem dizer que o meu Bob não é especial? O quê, mãe? Você quer que eu vá no shopping? Ted, leve Bob a esse teste e mostre a esse pessoal o garoto talentoso que ele é. Aí. Obrigado, Tio Ted. Tudo bem, Bob. Sabe, eu já fui criança também. Agora eu não preciso mais limpar meu quarto. Bom, assim que encontrarmos seus sapatos, vamos ao shopping, Bob. Acha que eu achei, Tio Ted? Acha que não. Achei, achei. Ah, não achei. Ei, Bob, o que é isso aqui, hein? Isso? Isso é... Ah, o que é isso, Bob? O que é isso? Minha meleca, Tio Ted. Oh, legal. Bom garoto, você achou meus sapatos. Ótimo, agora vamos levar você ao teste para o Nacho Kid. Por que o Bob não está limpando o quarto dele? É, nós limpamos os nossos. O babaca, por acaso, tem algum privilégio? Eu não preciso limpar meu quarto. Por que não? Porque eu vou lá no shopping. Depois sou eu que gosto de shoppings. Kelly, quando seu irmão sair deste quarto, ele será... Bom, o seu irmão. Mas quando ele voltar, ele será o Nacho Kid. Por que ele é tão especial? Mamãe, o que eu disse? Mãe! Não quero perder meu carro, Bob. Lembra que paramos no lado da perua. Certo. Deixa eu te dar um conselho aqui, Bob. Quando estiver no teste para o Nacho Kid, pense... Eu sou especial. Tio Ted é especial. Oh, não. Eu não. Você. Eu sou especial. Teste. Você é o melhor. Eu sou o melhor. Você não é igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Você disse que ela não era igual a ninguém. Ah, bom. Você não é. Mas ele se parece comigo. E ele parece com ele. Então quem sou eu? E ele parece com ele. We're still and sharing different parts of you. Oh, that's the beauty of all of us. There's nobody else quite like you. I got my face and I got his last. Ei, espere um pouco. Você não está aqui. Mas quem sou eu? Ah, me lembrei. Eu sou eu! Me is him. We are us. Everybody's different. The difference is a plus. That's the beauty of all of us. There's nobody else quite like. Quero ouvir mais uma vez! Quero ouvir mais uma vez! You are you. Ninguém mais é. Número 86. É você, garoto. Você é o número 86. Eu não sou 86. Eu sou especial. Certo, é você. Você não. Oh, que pancada. Agora lembre-se, o Nacho Kid tem que ser charmoso. Isso, igual. Esqueceram de mim, mas os pais nem saíram. Eles estão todos em casa porque estão comendo natches. Gostei, adorei. Bom número 86. Por que quer ser o Nacho Kid? Adorar as nossas natches. Quer ser um ator de TV? Vim para a faculdade, hein? Fale comigo, garoto. Eu não quero limpar meu quarto. Hum, original. Original da maneira verdadeira. Crianças gostam disso. Podemos filmar o comercial no quarto bagunçado. Puro gênio. Não, não, senhor Bertolucci. Você é o gênio. Eu só tento, de maneira modesta, ser igual a você. Oh, 86, garoto. Qual o seu nome? Bobby. Ele é perfeito. Bobby é melhor que Roberto para o Nacho Kid. E você não acha? Você é um gênio? Não, não, não. É sim. Abraça o grupo. Venha. Ei, Bobby, já soube das novidades? O quê? Bom, você conseguiu comercial. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho que limpar meu quarto? Não. Quer dizer que vai aparecer na TV. Fama. Fama. E os gatos que quiser comer? Seu próprio seriado. Me daria seu autógrafo. Para mim também. Acho que eu vou gostar de fazer comercial. Me dá um autógrafo. Também quero. Sorria. Oh, Bobby. Isto é... Parece que eu morri e fui para o céu. Parece que estou numa daquelas excursões, sabia? Bom dia. Bobby, se você ganhar muito dinheiro, você me dá algum para começar a minha linha de cosméticos? Claro. Ei, eu falei com ele primeiro. Falou nada. Falei. Falou nada. Falou nada. Falou nada. Todo mundo, fique quieto. Este é o dia do Bobby. É 86. Venha cá. Quebre a perna, Bobby. Pelo amor de Deus, Teddy. É a gíria deles, Martha. Quer dizer, boa sorte. Você machucou minha costela. Me abarre e me chame de King Kong. Quebre as duas pernas, querido. Espere aqui. O diretor virá lhe dizer o que fazer. Nachos, Bobby. Obrigada. Você é o diretor? Não, sou Cat. Atriz das mãos. Atriz das mãos? Lembra das mãos do comercial da marca X? Dissolve a gordura. Lembra das mãos comendo uma maçã no comercial do dentista? Não. Lembra das mãos apontando a placa no comercial sobre segurança? Não. Bom, conhece o comercial do cereal do Capitão Squash? Sim. Onde o Capitão Squash luta com a menaca do espaço? Por quê? E aí? E aí? E aí? E aí? E as pessoas ficam brincando? Tome isso. Faz muito bem. Tome isso. E o Capitão Squash precisa de mais energia para lutar. Para lutar. Preciso de mais proteína e fibra para ganhar esta batalha. Uma delícia você quer? Eu? Lembra do fim? São as minhas mãos colocando o cereal. Ah! Eu só estou fazendo isso de bico. Eu quero mesmo é ser atriz. Eu só não quero ter que limpar o meu quarto. Irmão, saia do estúdio. Vamos começar a filmagem. É melhor eu ir. Tchau, Bob. Tchau. Oi, Bob. Sou o Joe Landis, o diretor. Soube que você é muito, muito bom. Então, quando o homem ali perguntar sobre os nachos, você responde. Está bem? Está bom. Vamos rodar. Silêncio no estúdio. Oh, desculpe. Desculpe. Fui eu. Passou? São os nachos crocantes. Os nachos gostosos. Os nachos do barulho. Os nachos da sua festa. Eles são os... São os nachos crocantes. Os nachos gostosos. Corta. São os nachos crocantes. Os nachos gostosos. Os nachos do barulho. Os nachos da sua festa. São os nachos dos machos. Isso não acredita em mim. Um anunciante pago. Pergunte ao nosso Nacho Kid. Seu nome é... É Bob. Ótimo. O Bob foi perfeito. Ele parece o Bob delimitivo. Foi ótimo. Muito crocante. Que maravilha. Mas esse estúdio está péssimo. Eu odiei. Parece o quarto bagunçado tirado de uma revista. Não parece um quarto de verdade. Eu quero o desastre de espérios. Minha mãe disse que o meu quarto parece o desastre dos aspargos. Então, vai. Barnabas! Oh! Ah! 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 Está perfeito. Ação? São os Nachos Crocantes. Os... Não! Não! Fábio, é tudo como a sua. Por que não ligou seu corpo quando a mamãe mandou? Você está encrencado. Nanico! Cat! Rápido, os Nachos! Não machuque o Bob, sua meleca grande. Continuem filmando. Eu adorei. Ela é perfeita. Absolutamente. Quem disse que o Nacho Kid não pode ser o Nacho Beleza? Eu vejo uma nova campanha com a... Qual o seu nome, querida? Eu sou Cat. E devo tudo a você, Bob. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você ainda não limpou seu quarto? Por que essa bagunça toda, Bob? Você devia ter limpado antes de ir para a cama. Bom, eu acho que eu adoro o Messias. E tive um sonho legal sobre limpar o quarto. É? Ah, hum. Tinha uma estrela cadente. E ela caiu no pintal. E aí apareceu uma meleca. E a meleca estava comendo a cidade. E aí eu ganhei um comercial porque meu quarto estava bagunçado. Oh, oh, oh. Por todos os céus, Bob. Bob, mas que imaginação. Sabe, você passa mais tempo evitando limpar o seu quarto, querido, do que levaria para limpá-lo. Foi o que você disse no meu sonho. Ih, agora vá para a cama. E amanhã de manhã limpe o quarto. E nada de desculpas, hã? É sério. Tá bom. Vem cá, ódio. Oh, 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 oh. É melhor começar a limpar o meu quarto. Ei, Bob, foi um ótimo show. Não, não fique assim por não ter conseguido o comercial. Ei, o negócio aqui é assim mesmo. Estas coisas acontecem. É muito triste. Foi um ótimo sonho. Aquela modelo me parecia familiar. Ah, Katie Ireland. Oh, Bob, você é maravilhoso. Eu não sei como agradecer. Você é o responsável por toda a minha carreira. E, Howie? Você tem tanta sorte de conhecer o Bob. Eu não sei. Eu não sei como agradecer. 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 Obrigado.